Bem, nós sabemos que esse movimento não foi de iniciativa minha. Vinha sendo marcado de forma espontânea por parte da população, cansada de desmandos, cansada de ver certas coisas que não fazem bem para a coisa pública, como por exemplo, partilha de 15 bilhões de reais, onde o orçamento, todos sabem, quem tem que executar é o presidente da república. O parlamento vota o orçamento, desloca recursos de um lado para o outro, aprova, a gente sanciona e cumpre, e não dessa forma como foi conduzido. E o que aconteceu? Na quinta-feira eu fiz um pronunciamento onde falei que esse movimento tinha que ser repensado, porque tem um fato novo aí no mundo, que é o coronavírus, que pode realmente ser fatal para pessoas debilitadas ou pessoas idosas. E assim foi o meu pronunciamento. O povo resolveu ir às ruas, e eu resolvi ver o que estava acontecendo aqui na Esplanada, passei de carro, não parei, e depois fui para a presidência da república. E ali de dentro da presidência o povo se aglomerou na frente. Eu fui conversar com o povo, tirei fotografias, trocamos ideias, informações. Agora, sabemos que as aglomerações de pessoas realmente correm o risco seríssimo desse vírus se defragar de forma bastante grave em nosso país. Agora, é uma realidade. Você vê os metrôs cheios, os ônibus cheios, está certo? A barcaça do Rio de Janeiro, o Rio de Niterói, estádio de futebol. O carnaval foi uma coisa inacreditável até o que aconteceu. Agora, é um vírus que você vai ter que enfrentar, mas sendo mais tarde, temo pelo pior. Sim, agora, em momento nenhum, como alguns irresponsavelmente querem colocar a culpa em mim, por esse movimento agora. Não justifica isso aí. E essas pessoas querem se esconder, com toda certeza, lançar uma cortina de fumaça sobre o seu trabalho que não está sendo reconhecido por parte da população. Presidente, o senhor ficou preocupado em manter contato com as pessoas em frente ao Palácio ou não? Não, eu não estou preocupado com isso, está certo? Eu tomo as minhas devidas precauções. Agora, é o povo. Eu sou um presidente da República da população, do povo brasileiro. Estive do lado deles, está certo? Isso daí, com toda certeza, muitos pegarão isso independente até dos cuidados que tomem, está certo? Isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Devemos respeitar, tomar as medidas sanitárias cabíveis, mas não podemos entrar numa neurose, como se fosse o fim de um mundo. Outros vírus muito mais perigosos, letais, como isso, aconteceu no passado e não tivemos esse problema, essa crise toda. Com toda certeza, há um interesse econômico envolvido nisso tudo para que se chegue a essa histeria. Você pode ver no passado, 2009, 2010. Tivemos uma crise semelhante, por outro problema aqui no mundo. Mas aqui o Brasil, era o PT que estava aqui no governo, e os Estados Unidos eram os democratas. E a reação não foi essa que está havendo, não foi nem sequer perto dessa que está acontecendo hoje em dia aqui no mundo todo. Críticas indiretas do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e também crítica direta pelas redes sociais do presidente Rodrigo Maia. Como é que o senhor reage a isso? Eu gostaria que ele saísse às ruas como eu. A resposta é essa. Nós, políticos, temos responsabilidade e devemos ser quase que escravos da vontade popular. saiam às ruas esses dois parlamentares. Respeito os dois, não tenho nenhum problema com eles, está certo? Estão fazendo suas críticas, estou tranquilo, estou cante a isso, espero que eles não queiram partir para algo belicoso depois dessas minhas palavras aqui. Agora, empresário Davi Alcolumbre, empresário Rodrigo Maia, quer sair às ruas? Saia às ruas e veja como vocês são recebidos, está certo? Outra coisa, os acordos não têm que ser entre nós, em gabinetes com ar refrigerado, têm que ser entre nós e o povo. Eu quero a aproximação do Rodrigo Maia, quero a aproximação do Davi Alcolumbre, respeito os dois parlamentares. E o que está faltando para nós? Como eu já disse, mais de uma oportunidade. Se nós chegarmos a um bom entendimento e partimos para uma pauta de interesse da população, todos nós seremos muito bem tratados, reconhecidos e até idolatrados nas ruas. É isso que eu quero, eu não quero eu aparecer e eles não. Muito pelo contrário, Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre, estou disposto a recebê-los amanhã aqui na Alvorada, ou até se quiser que eu vá no parlamento, eu vou no parlamento com vocês dois, obviamente, e vamos conversar e vamos deixar de lado qualquer picuinha que porventura exista. O Brasil está acima de nós três. Presidente, vamos para a economia. Em relação à equipe econômica, há alguma novidade agora na próxima semana em relação aos números? Nós temos já, conversei hoje com o chefe da Casa Civil, instalaremos amanhã, na verdade, agora, um gabinete de crise com mais gente para a gente tomar as providências, né? Em inspeção do grande economia. As certas medidas foram tomadas por governadores, eles têm autoridade para fazer isso aí, e nós temos que ver aqui até que ponto essas medidas vão afetar a nossa economia, que em grande parte vem aqui do povão. Quando você proíbe jogo de futebol, entre outras coisas, você está partindo para o histerismo, no meu entender. E eu não quero a CBF, que vai se reunir amanhã, poderinho, no caso, vender um percentual de ingresso, levando-se em conta a quantidade de pessoas que comportam nas arquibancadas. E não partir para simplesmente proibir isso e aquilo, porque não vai, no meu entender, conter a expansão dessa forma muito rígida. Devemos tomar providência, porque pode sim transformar em uma questão bastante grave a questão do vírus no Brasil, mas sem histeria, a economia tem que funcionar, porque não podemos ter uma onda de desemprego no Brasil. E o desemprego leva pessoas que já não se alimentam muito bem, a se alimentar pior ainda, e vão ficar mais sensíveis, uma vez sendo infectadas, e levar até óbito.